A roda de conversa realizada na Abaco, associação beneficente de apoio à comunidade, em parceria com a Unimed Poços, contou com a participação de adolescentes atendidos na instituição que fica no Conjunto Obtencional Dr. Pedro Afonso Junqueira na Zona Sul. O tema foi sobre a campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Primeiro a gente quer agradecer essa parceria que a gente tem tido com a Unimed. O mês passado nós fizemos uma parceria com as mulheres e esse mês a gente definiu esse tema por ser um tema muito importante para a gente estar falando com os adolescentes, que é o Setembro Amarelo, sempre reforçando a prevenção, dando maiores informações, os canais de acesso para caso eles precisem de ajuda e reforçando cada vez mais que estamos juntos, que a conversa é muito importante. Então essa parceria para a gente é bem fortalecer o trabalho que a gente vem desenvolvendo com os nossos adolescentes. Nós estamos no mês de setembro, que é o mês de combate ao suicídio, Setembro Amarelo. Então nós trabalhamos com um grupo de jovens e adolescentes aqui na Baco, totalizando mais ou menos 60 crianças, 70 famílias ao todo. E é um meio de comunicação que a gente tem, inclusive, de levar isso para a comunidade. A gente trabalha com as crianças, com os jovens aqui no contraturno, levando até eles as informações necessárias, conversando, fazendo essa roda de conversa, fazendo oficinas de arte, o que for possível com as parcerias, essa parceria que a gente tem agora com a Unimed, para levar até eles o maior número de conhecimento, de informações possíveis dentro desse tema que hoje é o suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte, depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Trata-se de um fenômeno complexo, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades. A importância é a conscientização, né? E por meio da conscientização a gente promove a prevenção, né? Da ideação e do risco mesmo do ato suicida, né? Os jovens de hoje andam muito ansiosos, muito tempo só na internet, só nas telas, não estão movimentando o corpo, não estão dormindo bem, não se alimentam bem, o que também são componentes que, diante de algumas condições de vida, traumas, estruturas familiares, né? Acabam sendo combustíveis para que aconteça, em algum momento, essa ideação suicida. Eu aprendi várias coisas, que é setembro amarelo, tem várias pessoas que antigamente se suicidava, se cortava, tinha depressão, e também não pode ficar muito na lente de celular, que atrapalha e entra em depressão, e é isso.